À entrada da antiga mina de Calcário, de Covaniá, Hermano Ribeiro e Pedro Santos confirmam aquilo que nos trouxe a Budapeste. Um spot de mergulho técnico em águas frias e límpidas e muito para dar à barbatana nas galerias inundadas das margens do Danube. O facto de ser um mergulho numa mina, ou seja, é um ambiente confinado, temos de ter os contatos de mergulhar numa bruta. Se quisermos sair, a saída é por onde entrámos. Quanto mais entrarmos dentro da gruta, mais a recorresca aumenta. Não podemos vir para cima com outro mar, não. Não é fácil formar equipamento até à mina. Contratarmos o local para nos rolar lá e tratar todo o processo. Não é encontro, mas também o facto de estarmos a melhorar em ambiente e todas as regras de segurança é importante. 30 quilómetros de galerias, talhadas por centenas de anos de extração e parcialmente inundadas, tornaram-se nos últimos anos uma atração mundial para mergulhadores já experimentados, como Hermano e Pedro. Consegue-se tirar imagens bonitas da gruta e ela está localizada por baixo de Budapeste, na parte de Peste do Norte. É um lugar interessante para realmente explorar e ver porque tem alguma história bastante associada à mina. O parlamento, o castelo, a cidadela e centenas de edifícios históricos de Budapeste foram construídos com a pedra extraída de Cobaniá. A cervejaria, construída depois do local da mina desativada, possui a água límpida das galerias para a cerveja. Na Segunda Guerra Mundial, os túneis, ainda não inundados, serviram de esconderijo à resistência anti-nazica. O que me agradou mais foi a galeria a 300 metros de comprimento. Tem bastantes coisas para ver e a característica é vermos quadros elétricos. Foi fascinante, bem como ser uma galeria multi-nível, portanto, em outros níveis, onde se pode mudar o nível multi-nazica. Eu vejo bastante interessante. Um dos locais, que é o maior local, tem uma zona em que dá um salão enorme com uma escada em caracol, que nos leva desde os 5 metros de formidade até os 30 metros, 35 metros de formidade. Portanto, fazer esse percurso, descer a escada, mas, digamos, um baixo de água é algo muito engraçado de fazer. De Cobaniá, Armando e Pedro trouxeram recordações únicas que fazem agora questão de partilhar. Abre-c intraperi do de Preparado, detiva, corte, corte e corte, 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 corte e corte. Não, não é? Como é? Não. Tchau.